Portobie Davies Samara, Rússia, Reuters, o técnico da seleção uruguaia, Oscar Tabares, sabe que seu time ainda tem que crescer nesta Copa do Mundo, mas alertou a quem subestime sua equipe que se lembre da campanha da Copa América de 2011. O Uruguai, que enfrenta a Rússia em Samara na segunda-feira, já garantiu sua vaga nas oitavas de final do Mundial depois de duas vitórias por 1x0 contra Egito e Arábia Saudita, mas seus desempenhos têm sido fracos em comparação à seleção anfitriã, que brilhou diante dos mesmos adversários. Tabares, no entanto, não está muito preocupado com as primeiras apresentações da seleção celeste. O comandante uruguaio é um personagem astuto de 71 anos que está no cargo desde 2006, e examinou sua memória neste domingo para lembrar a todos de como os uruguaios ganharam seu último título de Copa América há sete anos. No torneio sediado na Argentina, os uruguaios empataram suas primeiras duas partidas, antes de se classificarem para a fase eliminatória em que bateram a seleção anfitriã e então levantaram o troféu em uma expressiva vitória de 3x0 sobre o Paraguai. Estamos cientes de que há pressão e também acreditamos que em nossas apresentações anteriores nós não conseguimos chegar ao topo do nosso potencial, disse Tabares a jornalistas na véspera do jogo final do Grupo A. Mas enfrentamos isso com calma. Nós tivemos situações assim antes. Na Copa América de 2011, foi uma situação semelhante, houve partidas nas quais estivemos longe de ser brilhantes, lembrou. Sabíamos nas primeiras partidas eliminatórias que não poderíamos falhar ali, e tivemos que enfrentar a Argentina, mas vencemos no final. Essas são experiências que temos no passado. É claro que não podemos nos apoiar nas nossas glórias do passado, e estamos trabalhando em possíveis deficiências, maneiras possíveis de melhorar e tentar encontrar soluções que possam nos ajudar no campo.